Fala mestrão e rainhas da jardinagem, sejam bem-vindos a mais um dia de jardineiro Tô aqui com o meu mano David, o bala dos jardins também Ele tá igual um robocop ali já com o capacetão bala da branca dele Esse cara é bala demais né, fechou? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente vai fazer A gente vai fazer alguns jardins inicial, fim Se der eu vou filmando o dia inteiro pessoal Se não eu vou filmar pelo menos esses dois jardins aqui Que é esse aqui, tem na frente, tem ali dentro E lá nos fundos que é uma parte de piscina Tem aqui fora também, desse jardim que a gente vai fazer Ali dentro, e uma parte igual aquela ali, lá pros fundos, beleza? Então tá eu e o David aqui, vocês podem ver que a gente tá sem a carretinha hoje O Clebão e o João, a gente teve que dividir os comboios Porque hoje tem uns 6 pra 7 jardins pra fazer Então o Cleber e o João foi pra outro Eu e o David vão tocar pelo menos 3, beleza? Ele foi com a carretinha porque ele precisava levar mais serramentas pro outro jardim Aqui o que a gente trouxe? A motosserra A gente trouxe ali BR-52A E trouxemos o BSC 1100, beleza? Esse soprador aqui já é o suficiente E antes a gente dá conta de fazer qualquer serviço com essas ferramentas aqui Trouxemos também um pulverizador ali com desmate Pra poder passar aqui, ó Nesses matinhos que crescem aqui e aqui E os que crescem na calçada Desmate é esse produtinho aqui, pessoal Ele não é proibido, tá? Não é igual os que vocês estão acostumados a ver aí Galera usa os proibidão Chama desmate, beleza? Então vocês procurem aí na internet desmate Ou lá no Instagram também Me sigam lá que vocês vão conseguir, beleza? Me pede lá que se eu ver a mensagem eu respondo pra vocês sim E é isso, meu amigo Agora pode começar aí Tocar o barco que eu vou me equipar também aqui pra nós ripar Tocar o barco que eu vou me equipar também aqui Tocar o barco que eu vou me equipar também aqui Rapaziada, então aqui a frente está cortada Teve uma luva tecnológica É pra poder digitar no telefone E geralmente eu ainda corto as duas pontinhas desse dedo aqui A minha está cortada Eles que me deram o par de outra luva aí, ó Enfim, cortamos aqui Sopramos Como a carretinha não está aqui A gente só trouxe aquele balde A gente vai deixar um monte aqui Depois só aqui em cima da calçada E aqui também A gente vai terminar de soprar agora O David está na função de soprar Eu cortei ali Ele cortou aqui Eu juntei ali E ele está juntando aqui E daí agora eu vou entrar primeiro na cliente daqui Vou finalizar tudo aqui dentro E depois eu venho pra cá Antes a gente fazia, né? Intercalado Quando eu estava mais pessoas Tipo quatro num lugar só A gente até fazia Só que como hoje a gente dividiu a equipe A gente vai fazer tudo aqui Pra não ficar pela metade aqui E metade lá, entendeu? Então finalizo tudo aqui A gente só fez a frente pra poder adiantar aqui Já que ia soprar tudo E a gente chegou cedo As clientes não tinham nem levantado ainda Então a gente já fez a frente E agora eu vou pra parte de dentro aqui Beleza? Aqui tem esses buchinhos Que eu não vou inventar a moda agora De podar eles na real Eu vou deixar ele mais um mês aqui Porque eu acho que não está na hora ainda Ele acabou de pegar uma área foliarzinha Está no inverno Então deixa ele aí, tá? E vou cortar essa parte de dentro aqui E fechou Meu amigo, pode ligar a máquina lá E fazer o que você quer fazer Rapaziada Sempre eu sei que vocês me perguntam Então por isso que eu vou falar mais uma vez Beleza? Esses matos aqui da calçada Esses aqui É só mato mesmo Esse aqui não é grama Então não tem que ter um herbicida seletivo O que é herbicida seletivo? Ele seleciona Ele vai matar só as ervas daninhas No meio do gramado E não vai matar a grama Herbicida não seletivo É o famoso mata-mato Que mata tudo, beleza? Então sempre quando tem Esses matos aqui No meio das calçadas Ou quando é um terreno Vamos supor que aqui O cliente fala assim Eu quero matar tudo Isso é braquiária Eu quero matar E daqui uns meses Eu vou contar a grama nova Ou eu não quero que cresça nada E eu quero que mata tudo Vocês vão pelo desmate Beleza? Esse desmate, pessoal O bom é que tem até um desenhinho De umas calçadas Aqui ele mostrando Terrenos, pavers e calçamentos Então ele é específico Para isso, beleza? E o tempo residual dele Ou seja Quanto tempo ele permanece no solo, Rafa? Depois que eu passar Quanto tempo vai levar Para crescer e mato de novo? O tempo residual dele É de 60, 90 a 120 dias Então é muitos meses, tá? No mínimo 3 meses aí Que você vai ficar Olha, eu tô cheio de ramelinho Aqui não tamo nem banho, né menino? Ah, que nojo Mentira, é poeira mesmo Que vai subir nesse jardim Quando a gente tá soprando É verdade Quer dizer, às vezes não Você vai passar Depois de uns 3 meses Que volta a nascer mato E não vai voltar tudo de uma vez Volta a nascer 1, 2, 3, 4 Naquele canto ali E se você não passar de novo Com o tempo vai voltar a nascer Porque a terra tá ali E depois o produto vai embora Ele vai acabar descendo E a terra começa a germinar Alguma semente de erva daninha de novo Isso é comum, tá? Não existe herbicida na terra Que você vai passar E vai ficar perpétuo ali Ah, nunca mais vai nascer mato nenhum Então, toda vez que você precisar De algum herbicida Que você vai falar assim Poxa, eu preciso de um Que é porreta mesmo Nada tá resolvendo É o desmate, beleza? Ele é glifosato com emazapi Só que, cara Não tem outro pra comparar, beleza? Então, bate aí no Google aí, ó Dexter Latina desmate Vocês vão achar um produtinho legal aí E que resolve o problema mesmo, beleza? Não precisa ter dúvida Ah, vai matar ou não vai? Vai matar, beleza? Ô, Deus Pode continuar só pra aí, meu amigo Eu não vou te interromper mais não, tá? Muito obrigado Levou um susto, velho Ele tava ali cortando Cheguei, encostei no braço dele O bichão deu dois pulos pra trás Deixa eu cortar aqui agora logo Rapaziada, esse aqui é um jardim Que geralmente a gente só corta no carrinho Mas como eu falei pra vocês A gente tem um carrinho só O Cleber teve que ir pro outro jardim Que é indispensável ele lá Que tem que ser com carrinho mesmo, beleza? Então aqui eu vou tá cortando na roçadeira Só que eu vou elevar a altura do corte Então é sempre importante vocês saberem isso Vai cortar com roçadeira? Não raspa a grama no chão O grama precisa ter a área foliar Pra ela fazer fotossíntese A raiz é espelho do que tem pra cima, beleza? Isso aí tem vários vídeos meus Que eu explico isso Então roçadeira, Rafa, é ruim? Não, não é ruim Você pode usar ela bastante Até você ter condição de cobrar um carrinho também, beleza? Tá muito ruído ali por causa do soprador Não vou atrasar o David mais Vamos acelerar aqui É nóis Senta aqui lá Pessoal, então aqui tudo foi cortado com roçadeira Percebe que não ficou tudo marcado de roçadeira Tem área foliar Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês Eu deixo a área foliar da grama Tá vendo? Eu não vou raspar tudo lá no chão Pra ficar perto da terra Aí eu chamo ainda Tem gente que ainda parece que faz maldade Ou por inocência de não saber o certo O cara raspa no chão Chama o cliente e fala assim Ficou retinho, planinho, certinho Aí às vezes o cliente lá inocente Não sabe que você tá Destruindo a grama dele Mas fala Nossa, ficou retinho mesmo O fulano é bom mesmo Esse cara Eu vou chamar ele o resto da vida E o resto da vida Ele vai continuar estragando a grama, né? Então Sempre, pessoal Pense nisso O grama é tapete, velho O grama tem que ser lindo Quando alguém fala assim Nossa, eu sonho em ter um gramado lindo, maravilhoso O que essa pessoa pensa? Ela pensa naquele gramado raspado no chão Com aquela grama curtinha Que você anda Fica só os cotoquinhos ali Tudo amarelado Aquele tom meio vacalhado Ou aquela grama gostosa de pisar Que tem área foliar Quando ela pensa num campo de futebol Então tem que ter uma área foliar Lembrem sempre disso, pessoal A grama é pra ter área foliar Ela precisa ter a folha Pro sol pegar aqui E fazer toda a fotossíntese da planta, beleza? Então cuidem com isso, tá? Outro detalhe muito importante Esse daqui eu acho que eu nunca falei em vídeo Porque eu nunca me liguei de falar Tá vendo? Por isso que é bom vocês assistirem vídeo do YouTube Mato de jardineiro também Vê esse tipo de mato aqui E acha que a roçadeira É que é o arrancador de mato, né? Que daí ele vem e quer cortar aqui Raspar lá no toco Pra sumir com o mato Quando ele não vai arrancar Então, pessoal Não caia nessa ilusão Ó, viu? Tá ali Ficou o mato alto ali Cara, paciência Se eu raspar aqui Eu vou raspar a grama inteira Então a gente vai vir com o arrancador de mato ali Arranca essas folhinhas Que ficou maior Inclusive, David Já pega aí um bagulhinho Pra arrancar esses mato aqui, ó Se não tiver arrancador de mato Pega uma faca Pega a cortadeira Seja o que for Mas esse aqui tem que arrancar na mão, beleza? Ó, olha aqui, ó A galera gosta de raspar isso daqui Ao invés de depois vir arrancar com a mão Ou usar um herbicida seletivo Eu não tô com a bomba do Gramix aqui Senão eu já passava E no meio das roseiras Nem no pé de planta nenhuma Vocês podem encostar fio de narva, beleza? Então, atenção com isso daí Pra não ficar destruindo as plantas dos clientes de vocês O certo aqui é fazer até um coronamento, tá bom? Ó, arranca tudo com a mão Ou vem com a tesourinha Igual o Samir gosta de fazer, né? O Thiagão também gosta de fazer bastante isso Talvez eu não tô mostrando direito aí Porque eu não tô vendo a tela da câmera aqui Mas é isso aí, pessoal Vem com a mãozinha aqui, pô Vai cair a mão não, beleza? Já junta aqui Você leva tudo, ó E toda a grama verdinha, tá bom? Não precisa você ficar falando com o cliente Ah, eu vou cortar mais alto Corta bonitinho, certinho E daí você chama o cliente pra ver Só assim, olha Tá cortado da altura correta Se o cara resmungar muito Com você e falar Não, é que eu quero Que eu acho que você tá me enganando Que você tá cortando alto Pra ter que botar antes Então, beleza Eu vou raspar lá É por sua conta e risco E tchau e benção, beleza? Você ajuda quem quer ser ajudado, moço Entendeu? Então, se o cliente tá pagando E ele quer que você faça errado Você tem duas opções Dependendo do que o cliente me pedir Falar, tchau e benção Vira as costas e vai embora Dependendo do que for, moço Não bate cabeça, não Vai embora, beleza? Tem que ter esse jogo de cintura aí Que se você for muito fresquinho 100% justo Demasiadamente justo, né? A Bíblia mesmo fala Não seja demasiadamente justo Por que mal você faria Você se destruiria a si mesmo? Uma parada desse tipo assim E nisso é uma passagem bíblica Em relação às palavras Pra que ser demasiadamente justo? Por que mal você destruiria a si mesmo Fazendo isso? Então, cara Faz o que o cliente quer Entendeu? Tenha um bom senso Você só tem que ter um limite ali Se o cliente pedir Ah, vai lá e corta uma árvore ali Que não tem autorização E derruba ela lá E deixa o pau torar Não faça isso Entendeu? Então você vai colocar na balança aí Do bom senso, beleza? Uma questão do agrama Quem vai ser prejudicado Se o cliente quiser que raste É ele mesmo Então, enfim Já falei bastante aqui Vou lá pro fundo Então, pessoal Vocês viram aí A gente já cobriu a piscina Beleza? Com a luna Pra ajudar a não sujar tanto Quando cai alguma coisa Nessas bordinhas Depois a gente pode vir Com a telinha de proteção E arrancar tudo Beleza? Mas sempre vai sujar alguma coisinha Pessoal Não há o que fazer A grama aqui Tá bem baixinha Nesse inverno aqui Tem dois meses que a gente não corta Ele só cresceu o mato, pessoal Hoje seria um dia Na real não tão propício Pra passar o gramix Porque tá com estresílico Não chove tem alguns dias já Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui Beleza? Toda vez que vocês verem muro Pra podar assim, ó E tem grama embaixo Corta toda a grama antes Tá bom? Porque Depois que esses galhos caem aqui Se a grama tiver Cortadinha já Você não vai ter problema nenhum Você só passa o rastelo aí E tá de boa Agora com o mato assim Vai cair esses galhos Na hora de se rastelar Esses galhos saem grudando Ali no meio dos matos Depois vira um calço Que você tem que cortar também Daí espalha suja Pra todo canto Da poeira Que vem desse muro aqui Então tudo que você puder fazer De logística Pra ter menos trabalho Melhor, tá? Então a gente vai cortar Toda a grama antes aqui Esse jardim Assim que começar a primavera Que eles verdear Vocês vão ver que a grama aqui Ela tá palhosa Tá vendo? Tá palhosa Na hora que ela Voltar a primavera aqui Ela fecha toda verdinha Os matos também vão estar verdes Daí a gente pode aplicar a herbicida Agora eu evito De usar com gramix Beleza? Principalmente que a grama Já tá toda queimada E meu amigo Tem cliente que tem compreensão Tem cliente que vai falar assim Não Depois que você passou a herbicida Que minha grama queimou Que ela tava perfeita Tava verde Maravilhosa E aí até você me provar Que focinho de porco Na tomada Meu amigo Você arrumou pra cabeça Entendeu? Então Quando a grama tá assim Eu já evito de passar Eu espero ficar verdinha Empurro com a barriga ali Um pouquinho Com os matos mesmo Mas depois quando eu passo É eficaz Rafa Não pode passar de forma alguma No inverno Tirando a parte da região sul Toda a parte ali Leste Norte Oeste Tudo vocês conseguem passar No inverno Porque costuma tá mais quente Beleza? De São Paulo pra cima ali É mais tranquilo Agora meu amigo Curitiba pra baixo É o inverno mais rigoroso Então a gente tem que cuidar Até São Paulo Tá numa época muito seca mesmo Eu passei Esse mês lá em Jundiaí Passei lá em Jardinópolis Passei em Ah cara Passei num monte de lugar Bragança Paulista Um monte de porrada lá E tá tudo seco Também Então Às vezes de São Paulo Pra cima ali Os estados Pra cima de São Paulo Seja mais tranquilo Pra cá não Pra cá tá o inverno Frio Seco Sem chuva Beleza? Inverno não é chuva Pessoal Inverno aqui É seca Minha bateria tá quase acabando Eu acho que não vai dar pra filmar tudo Se eu conseguir carregar Na hora do almoço Depois de terminar aqui A gente vai filmar O que eu vou fazer de tarde também E esse vídeo vai ficar Um pouco mais longo Beleza? Vambora Vamos lá pessoal Ficou faltando agora podar o muro aqui Eu tô com 29% de bateria Agora são 9,41 Vou acelerar podar ali Agora vai vir a parte polêmica Em que todos os metidos Estudado na jardinagem E eu sei que tem muitos Que são mesmo Beleza? Vão cair martelando Em cima de mim Porque sempre gostam de reclamar E o que vocês vão me julgar? Por que? O certo pra podar isso aqui O que que é? Podador Correto? Ok Com o que que eu vou podar? Com a roçadeira Correto? Não tão ok assim Mas vamos lá Vamos entrar em detalhamento aqui Por que que tem que ser com o podador? Rafa É porque o podador Ele é por lâmina Então ele vai cortar aqui Tudo com lâmina Ele vai sair cortando É uma tesoura É uma lâmina subindo E outra descendo Então ele vai cortando Tudo bonitinho Beleza? Eu vou cortar aqui com a roçadeira Porque o meu podador Foi com outra equipe Por outro lugar A gente não tem dois ainda Tá bom? Então Qual que é o mal assim De fazer com a roçadeira Que todo mundo alega E que realmente faz sentido O mal é que A roçadeira corta por impactante Ela vai pegar E vai despedaçar um pouco A folha Tipo ficou aqui Tá vendo? Isso aqui provavelmente É do mês passado Isso aqui talvez Foi de roçadeira Quando pegou Tá vendo? Só que acaba vindo As folhas novas sobressaindo E não fica tão usado assim Então qual que é a alegação? Não só aquilo ali De estética Que todo mundo fala assim Abre muitas portas De entradas Pra fungos E doença E etc E eu concordo pessoal Concordo Só que agora Vamos ter o bom senso Vocês tem que ter o bom senso Igualzinho comigo aqui A roçadeira Quando corta Beleza Abriu uma ferida Na planta E quando corta Com o podador Então não tá abrindo ferida Não vai ficar um milhão De portas de entrada Daqui também Então vocês tem que ter Esse bom senso aí Pessoal Não pode ser hipócrita Então eu vou cortar Não é o mais correto Mas eu tô só explicando Pra vocês Não é isso que vai matar a planta Talvez vai ficar um pouquinho Mais feio hoje Mas a próxima é a manutenção Quando a gente vai com o podador Vem e corta certinho Sei lá Deve ter uns 3 anos Que eu faço esse jardim Durante mais de um ano Só fiz com a roçadeira Tá bom? Depois que eu fui ter podador E tudo mais Então meu amigo Quem não tem cão Caça com gato Faz o troço acontecer E vambora Beleza? E troço meu bonezinho Aqui então meu amigo De... Como é que chama mesmo? É de... Árabe né? Eu sei Top demais A branca é acelerada Desembolada nos negócios Não tenho o que dizer não EPI Máquina É com eles mesmo Fechou? Olha aí rapaziada Aqui no muro Onde sobe Fica tudo manchado Ali ó Gruda tudo Então a roçadeira Vim raspando aqui Até bom Porque ela tira Bastante do que gruda Não tem o que fazer Essas coisinhas Que fica presas aqui É um caos mesmo Beleza? Não chega a estragar o muro Igual o pessoal fala De estragar reboco Tudo mais não Mas vai manchar tudo Beleza? Não fica muito legal não Olha aí pessoal Tudo podadinho lá em cima Olha a régua lá em cima Do muro lá ó Aí lá naquele canto Eu vou subir com a tesoura Porque ali é um buganville O buganville Eu não vou meter o roçadeira Não gente Daí pelo amor de Deus né Aí é gritante demais Então aqui nós vamos Com a tesourinha de poda mesmo Eu já fiz essa proeza Tá? Alguma vez na minha vida Já fiz isso Mas hoje em dia Eu tenho mais conhecimento Então eu tenho um pouco De bom senso Na questão de não fazer Agora uma era gente Pelo amor de Deus Era pra crescer É igual drama Você pode tentar Controlar ela Que ela vai continuar crescendo Essa era aqui Já é bem enraizada De muitos anos Não aguenta E se você olhar Ó o muro tá perfeito Aí se você quiser ser Muito crítico E muito chato Você vai ter que vir de pertinho E caçar defeito Tá vendo? Como é que a folha corta? Ela pode cortar assim Ela vai cortar assim Tá vendo? Mas não é tão Destruidor também não O negócio é você não pegar Com a rotação baixinha Pra não ficar mordendo Demais a folha Entendeu? Já tem algumas que mordem Olha isso aqui Não vai ficar tão legal Mas no macro Assim na maioria Vai cortar bonitinho É igual o drama também É o mesmo quesito Beleza? Olha aqui Lembrando Não estou falando Que eu estou correto Em tá cortando com a raçadeira Certo? Eu tô aqui com o empodador Mas meu amigo Essa é a vida do brasileiro Tem que se virar Com o que tem na mão Beleza? Vambora? O David tá juntando aí Mostra o rastelinho Quebrado pros outros Como é que você fez Essa proeza Meu amigo? Fazer o que? Começando a rastelar Lá na frente Ele me quebra o rastel Esse David É terrível Pessoal Minha bateria Tá 9% aqui Eu tô em cima Da divisa Do muro Da vizinha Equilibrando Aqui em cima Na altura De teradinho Aqui a gente cortou Então a grama toda Não filmei ali Por causa da bateria Tá pessoal? Deixa eu virar aqui Com muito cuidado Beleza? E o lado de cá Tá também todo feito Eu subi ali Com a escada Em cima do muro Vim com a tesoura Fiz os acabamentos Tirei as folhas Que tinham caído Em cima do terado Do vizinho Lá no canto A gente tirou tudo Também bem bonitinho Beleza? Então tá tudo limpo Ali soprado Lá na frente Já foi cortado Falta só pra lá Pra finalizar Agora deixa eu dar uma De homem aranha Aqui Vamos ver Vamos ver Eu assisti muito Desenho do miranha Agora eu já tô profissional Em pular Deixa eu fechar o portão Daquele cliente Closed Pronto Vou mostrar lá na frente Como que ficou Enquanto eu caminho Até ali na frente Eu vou pedir pra você Aquele favorzão mesmo Se você gostou do vídeo Se te entreteu Se você aprendeu alguma coisa Deixa aquele like Beleza? É um sinal de gratidão Comenta E aí